Estamos a bordo da aeronave aqui do helicóptero da Brigada Militar, comandada pelo Major Santa Rosa, o Capitão Ives e o Sargento Adriano. Hoje nós vamos participar de uma missão de apoio ao grande espetáculo Grêmio e Flamengo. O pessoal está preparando todo o equipamento ali, você pode ver ali as passes estão começando a girar e o pessoal em seguida vamos levantar voo. Estamos locando em direção à delegação do Flamengo. E você pode ver as imagens lindas da cidade de Porto Alegre. Isto é Brasil, gente, o seu programa altamente operacional. A nossa missão é acompanhar a delegação do time do Flamengo. Eles estão deslocando pela Avenida João Pessoa dois ônibus e a informação de grupos de torcedores que possam fazer o apedrejamento dos ônibus. Então a gente está com o tripulante observando e a gente vai fazendo monitoramento aqui de cima e informando para as viaturas de solo. Nesse momento estamos sobrevivendo ao Parque da Redenção, onde a aeronave está fazendo o retorno para acompanhar os dois ônibus do Flamengo. É isso, Major? Exatamente. Os dois ônibus dação são a delegação do Flamengo, com todo o aparato da Brigada Militar, com todo o apoio da Brigada Militar. Nós estamos voando a 50 metros do chão. Eles estão subindo a Oscar Pereira, eles pegaram o trechinho contra a mão na Zenha para se livrar do fluxo dos possíveis torcedores que têm perto do Estádio Olímpico. Nesse momento estamos mostrando o Estádio Olímpico, né? Você está vendo cenas exclusivas, exclusivas do programa Brasil Urgente. Até agora tudo tranquilo, os ônibus já estão ingressando na área do estádio, sem nenhum evento que possa ter complicado o deslocamento. A operação deslocamento da delegação do Flamengo. São dois ônibus, com todo o aparato da Brigada Militar, com todo o apoio, tanto aéreo como terrestre, e nós estamos aí mostrando para você, meu amigo telespectador. Lá os ônibus já estão entrando, já estão chegando até o portão. É uma multidão lá embaixo, é muita gente, mas tudo tranquilo. A Brigada Militar, como sempre, com seus profissionais, homens altamente preparados, estão oferecendo toda a cobertura, tranquilidade, para que a delegação do Flamengo possa chegar ao Estádio Olímpico. Já estão no Estádio Olímpico com segurança. Vamos ficar aguardando o início do evento, para ver se tem algum evento que precisamos da nossa intervenção novamente, alguma remoção ou coisa parecida. Esperamos que não.